Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como recuperar as mensagens que você enviou pelo WhatsApp e acabou apagando aí e depois quer saber o que enviou, acabou excluindo aí uma mensagem que você enviou aí de repente na correria e tal e quer recuperar, quer lembrar, daqui a pouco você mandou uma proposta, alguma coisa muito importante, quer recuperar o que você enviou, então vou mostrar para você como recuperar as mensagens aí que você excluiu com um aplicativo muito bacana, muito legal, tá bom? E olha só, se você é novo aqui, está vendo pela primeira vez esse vídeo, então já se inscreve no canal, clique aqui embaixo e ative as notificações para você sempre receber vídeos novos, vídeo toda semana, tem todos os vídeos aí, legal aí. Então, se você entendeu, já se inscreveu, beleza? Está inscrito? Então, roda a vinheta! Então, beleza pessoal? Com o meu celular já aqui ao lado, vamos ver, está gravando, está tudo certinho, está tudo certinho. Beleza? Com o meu celular aí do ladinho, olha só, então vamos lá, eu vou explicar para você que para funcionar, as notificações do seu celular tem que estar ativadas, tá? Vamos lá, como é que faz para ativar essas notificações? Você vai lá em configurações, aqui ó, configurações, você envia em notificações e verifica se você usa o WhatsApp ali e está ativado as notificações para receber as notificações, beleza? Notificações ativadas, vamos lá! Está funcionando, então vamos fazer um teste, eu vou enviar uma mensagem do meu WhatsApp normal para um WhatsApp Business da outra conta que eu tenho, para nós fazermos um teste. Beleza, vamos lá então, vamos mandar aqui ó, testando. Testando, enviei, beleza? Ali ó, pode comprovar que a mensagem foi enviada, está tudo certo. Vamos lá então, aqui no meu WhatsApp Business, aqui ó, testando, recebeu a mensagem. E agora, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos lá e vamos apagar essa mensagem, beleza? Vamos apagar ela, vamos apagar a mensagem. Estou na coreria aí, vamos apagar, apaguei a mensagem, tá? Mensagem apagada, como você viu, lá no WhatsApp Business. Ela ainda, ela fica né, normal para quem tu enviou, né? Mas para mim, eu quero ver quem, o que eu tinha mandado, eu já paguei, não lembro mais o que eu mandei. Então, vamos apelar lá para o aplicativo. O aplicativo é este aqui ó, é o WAML, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo, vai estar ali o aplicativo. É só ir lá e baixar ele, ver o nomezinho, ir lá na Play Store, facilzinho, procura, baixa ele e já começa a utilizar. Tá? Então, clica nele aqui ó. Opa! Nossa! O ruim deste aplicativo é propaganda, mas enfim. Está aqui ó. É este de cima aqui, tá? Eu fiz testes com o outro ó. Esse de baixo aqui é o WhatsApp Business. Então, a mensagem está aqui ó. Veio aqui ó, testando. Era o que eu tinha enviado. Então, está aqui a mensagem né, recuperou direitinho. Aqui a mensagem, recuperadas com o aplicativo WAML. Beleza? Está certinho então né? Então, funcionou. Viu que funcionou? É, funciona mesmo pessoal. Pode baixar o aplicativo, faz um teste aí, comenta na descrição do vídeo. Se funcionou para você, beleza? Olha só, vou te convidar para que você acesse o meu site. www.osmarcola.com.br Acessa lá, baixa um e-book. Tem um e-book prontinho lá para você baixar. Gratuito, tá? Pode baixar, fique bem à vontade. Também, se inscreve lá para ver os vídeos. Acessa lá minha página ali de vídeos no meu site. Tem um monte de vídeo legal. Sei que você vai gostar. Então, se você se inscreveu no canal, semana que vem vai ter mais vídeo muito legal para você ver. Beleza? E se você não se inscrever, vai perder. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.